Olá, eu sou a professora Sibeli Pinheiro e eu vou conduzir a disciplina de introdução à administração. Sejam muito bem-vindos e no decorrer da disciplina vamos falar sobre conceitos principais dentro da contextualização do universo da administração. E vamos falar sobre a administração das organizações, sejam elas formais, informais, áreas funcionais da administração, vamos passear na área de recursos humanos, financeira, produção, materiais, a área de marketing e ainda falar sobre os processos da administração, o papel do administrador, suas competências enquanto administrador e habilidades. Ainda vamos comentar na nossa sala sobre os níveis hierárquicos da administração, sobre o planejamento estratégico, tática, operacional. Ainda o processo decisório e planejamento operacional. Vamos falar sobre fluxograma, organograma, tipos de organização dentro do organograma, funcional, linear, staff. Vamos falar sobre, em direção, sobre a importância e características das, dos tipos de liderança, sejam elas autocrática, democrática e laissez-fé. Ainda sobre motivação e grupos e equipes. No último ponto da administração vamos falar de controle, ou seja, controle nada mais é do que aquilo que nós planejamos, sabemos se foi entregue de acordo com o planejado. Aqui segue para vocês uma bibliografia básica, tanto a básica como a complementar, para que vocês façam um acompanhamento. E concretamente, professora, em que consiste o papel de um administrador? Por que a administração, ela é tão importante? Por que que hoje nós estamos estudando uma disciplina de introdução à administração? Eu considero ser uma disciplina que ela abre os horizontes para entender todo o contexto organizacional. Então, por que que é importante estudar a administração? Quais são os desafios que o mundo contemporâneo, ou seja, na nossa atualidade, coloca aos administradores, né? Então, vamos definir, vamos iniciar o nosso programa definindo os conceitos básicos, né? Da administração e de uma organização. Comparar os conceitos, essas duas palavras são importantíssimas no nosso conteúdo. Saber a diferença de eficácia e eficiência. Sabendo o quê? Porque antecipando o nosso estudo, eficácia é o resultado, diz respeito ao fim, ao objetivo entregue. E a eficiência está relacionada com os meios para atingir a eficácia. Então, vamos identificar e descrever as atividades básicas, né? De um processo da administração. O planejar, organizar, dirigir, controlar. Identificar e descrever as principais áreas funcionais, né? Que eu já falei para vocês um pouquinho quais são as áreas que nós passeamos no contexto da administração de empresas. Definir os papéis que o administrador desempenha em uma organização. Ah, Sibeli, e por que mesmo eu estudando outras áreas, é fundamental que eu entenda o contexto da empresa. É importante que você, dentro da área de recursos humanos, você, dentro da área de contabilidade, de processos gerenciais, você entenda todo um contexto. Como a empresa se organiza, quais são as áreas funcionais, né? Dentro de uma organização. E, Sibeli, o que é uma organização, né? Onde nós vamos falar? As organizações são grupos estruturados de pessoas que se juntam para alcançar os objetivos comuns. Gente, não se pensa em uma organização se ela não tiver objetivos. E quando eu falo de objetivos e recursos, Essas são palavras-chave na definição da administração e também da organização. Uma organização é um sistema de recursos que procura realizar algum tipo de objetivo ou um conjunto de objetivos. Além de objetivos e recursos, as organizações têm outros componentes. Os processos de transformação e a divisão de trabalho, que nós vamos falar aqui também, possivelmente até o nosso segundo encontro, né? Então, podem ser organizações formais, como o caso do exército ou de uma empresa, né? A gente vai ver que no nosso próximo encontro, as organizações, elas têm, elas vieram de dois conceitos que são importantes, tanto das organizações militares como da igreja, tá? E essas organizações, elas são conhecidas como formais, porque elas têm regras, elas têm uma norma, elas possuem uma hierarquia, tá? No entanto, nós vamos estudar também as organizações informais, como grupo de amigos que se juntam, né? Para jogar vôlei na praia. Eu dei esse exemplo porque eu posso constituir dentro de uma organização formal, aquela em que tem um cargo bem desenhado, aquela em que eu tenho uma formalização de um contrato com horário de entrada, com horário de expediente formal, como nós falamos normalmente, mas uma organização informal é um grupo de pessoas que se reúnem espontaneamente, por afinidades, tá? Ou seja, dentro de uma organização formal, há grupos de pessoas que se reúnem informalmente, né? Ou seja, de relações espontâneas. Todas as organizações têm um propósito e uma finalidade. Todas as organizações são, sim, compostas por pessoas, pessoas e recursos, sejam eles recursos financeiros, sejam eles recursos materiais, né? Dentre outros. Com o aparecimento das organizações, surge aí a nossa necessidade de administrá-las, né? Podemos definir a administração como um conjunto de processos, né? De coordenação de trabalho desses membros da organização e da alocação de recursos, de forma o quê? Tanto eficiente para alcançar a sua eficácia. Vamos entender. Quatro elementos podem ser destacados na definição, né? Processos, a coordenação, a eficiência e a eficácia. Podemos definir também a administração como um processo de coordenação de trabalho desses membros dessa organização e a alocação de recursos para alcançar os objetivos da empresa de forma eficaz e eficiência. IPL, você fala muito desses termos, né? E aí a gente vai entender a importância dele. Quatro elementos podem ser destacados aí na minha fala. Os processos, a coordenação, a eficiência e a eficácia, que nós vamos detalhar. Vamos iniciar aí o nosso estudo, né? Nossa troca aqui com vocês, principalmente definindo essas duas, esses dois conceitos. O que seria a eficácia e o que seria a eficiência. Lembrando que a eficácia tem a ver em você fazer as coisas certas, né? Preocupando-se com o fim. Qual é o fim? A atividade fim da empresa, o resultado. Quando eu falo também em eficácia, eu posso dizer, falar sobre a maximização dos objetivos alcançados. Ou seja, eu atingi o objetivo, eu entreguei o resultado. Ínfase sempre da eficácia está o quê? Nos resultados. E a escolha dos objetivos mais apropriados. Então, quando a gente fala em eficácia, tem a ver com a maximização e realização dos objetivos. Mas é importante também trazer algumas palavrinhas, né? Com a capacidade de realizar resultados. Com o grau de realização desses objetivos. Com a capacidade de resolver problemas. Então, tudo isso é eficácia. As organizações realizam essas funções, adquirindo e usando recursos. Duas palavras são usadas para indicar que uma organização tem desempenho de acordo com as expectativas dos usuários. Que é exatamente essas duas que são primordiais no nosso estudo. A eficiência e a eficácia. A eficácia é uma palavra usada para indicar que a organização realiza esses objetivos. E a eficiência é a palavra usada para indicar que a organização utiliza produtivamente, de maneira econômica, os seus recursos. Então, a gente já não pode confundir eficácia, tem a ver com os fins. E a eficiência? Em minimizar a utilização dos recursos. É utilizar os recursos da organização de forma inteligente e produtiva. racionalizando a matéria-prima, racionalizando os recursos. Ou seja, vamos ler aqui o slide. A eficiência, ela está ligada a fazer bem as coisas. A preocupação com os meios, com o processo. A minimização dos recursos utilizados no processo. A ênfase nesses processos e também na ausência de desperdícios. É você fazer uma entrega utilizando os recursos de forma adequada, sem haver desperdícios. Então, os administradores ou nós, gestores, somos membros que têm como função tomar as principais decisões para criar as organizações, para que essas organizações alcancem os seus objetivos, ou seja, os seus propósitos. As atividades da administração ou de gestão. Quando eu falo sempre aqui na sala com vocês, eu vou me referir ou a administradores, mas principalmente como gestores, cuidando do gerenciamento do processo que vocês aí, na empresa de vocês, estejam atuando, independente do nível e hierárquico que vocês ocupem. Pode ser o estratégico, o tático e o operacional, que a gente vai detalhar mais um pouquinho na frente. Então, os administradores são pessoas de uma estrutura hierárquica que tem funções de administração, seja como gestores, como gerentes, como supervisores, como líderes de equipes, por exemplo. Então, o que garante o sucesso de uma organização é essa integração e a coordenação das ações dos administradores nos três níveis hierárquicos que a gente vai detalhar, seja ele o estratégico, o tático e o operacional. Apesar de todos possuírem diferentes funções, eles estão interligados, né? E essa sintonia permite à organização alcançar os objetivos. Sibeli, o que significa essa sintonia? Eu vou lembrar aqui do tático, né? Deixa eu passar um pouquinho. Eu estou aqui mostrando no slide para vocês os níveis hierárquicos de uma organização. Aqui a gente fala bem no ápice da pirâmide, vocês vão ver que é o nível estratégico, os administradores de tópico. O que significa esses administradores de tópico? São os diretores da empresa, são os CEOs da empresa, chefes, CEOs, chefes, executivos, office, né? São pessoas, tá? São grupos de pessoas, são pessoas que atuam na estratégia da empresa, abrangendo toda a organização. Eu lembro para vocês que quem está no topo dessa organização, ela olha a empresa de cima para baixo, de uma forma sintética. Ela enxerga a empresa toda. Normalmente são pessoas que trabalham com planejamento de longo prazo. O que é esse planejamento de longo prazo? Que está relacionado a um planejamento de 5 a 10 anos de empresa. Mas isso vai depender muito de empresa, de empresa para empresa. No entanto, é importante lembrar que esse planejamento, ele deve ser sempre revisto, mas é importante que essas pessoas de CEO, de nível mais estratégico, elas estão no topo e olham a empresa de forma sintética. Já nesse nível tático, eles estão incluídos nesse grupo os gerentes das organizações, né? Há uma atuação tática com foco em uma unidade ou área funcional. O que a gente quer falar para dentro dessa questão, que é uma questão de uma unidade, que ele trabalha com foco em uma unidade ou uma área funcional? Dentro desse nível tático em que os gerentes se encontram, eu tenho um olhar de médio, um planejamento de médio prazo, de 2 a 3 anos em uma empresa, e eu vou ver as áreas funcionais detalhadamente. Então, aí eu vou ter um gerente de RH, um gerente financeiro, um gerente de logística, um gerente de marketing. Então, eu vou olhar área a área. Tendo cada área o seu planejamento específico, voltado ao médio prazo. E o nível organizacional está ligado aos supervisores de primeira linha, especificamente de uma operação ou área específica, ou seja, de tarefas, uma área voltada a tarefas. E dentro desse nível operacional, são detalhados a questão de um planejamento, o que é de curto prazo, voltado principalmente ao que? De um ano. E a gente tem muitas ferramentas que vão fazer esse controle de ferramentas de planejamento de curto prazo. E aqui a gente vai ver que existe o chamado chão de fábrica, é exatamente a área de execução, de operação, o nível bem técnico, ou seja, é o nível de fazer, de executar. Então, o processo, ele é dinâmico, porque compreende quatro funções da administração, que é importante a gente ver e detalhar. Que a área, o processo da administração, ele tem a ver com planejamento. Na época que eu fazia a administração, eram cinco, era chamado, parecia uma fórmula de química, POC3, que era planejamento, organização, coordenação, comando e controle. Hoje, esse comando, ele foi substituído pela área de direção. Então, hoje eu chamo de planejamento, organização, direção e controle. O que vem a ser, vamos detalhar um pouquinho, o que vem a ser a função planejamento? Gente, como todas as áreas, existe uma área que você tem muito carinho e que eu peço uma grande atenção, seja na vida profissional ou na vida pessoal de vocês, áreas de planejamento. A área de planejamento, ele deve compor cerca de 80% dos nossos esforços. Então, existem pessoas que têm uma aptidão muito voltada à execução. Às vezes, a gente recebe uma missão do nosso trabalho e a gente já pensa assim, ah, eu vou logo começar a execução. E aí, durante a execução, que a gente vai ver que existem possíveis erros, que eles vão sendo consertados no caminho. Essa é uma característica de muitas pessoas, que quando recebe uma missão, vai logo executando. Mas, o que é tarefa do administrador, do gestor, é que na hora que receber essa função, ele se concentre na parte de planejamento. Se ele tiver uma função, planejamento, bem trabalhada, ele vai conseguir passar por todas as etapas de trabalho, todo o processo de trabalho, de uma forma muito mais confortável. Porque a área de planejamento é justamente a antecipação de fatos que poderão ocorrer no processo daquele trabalho, no processo de entrega. Então, é no planejamento que eu tenho como característica principal. É se antever ao futuro. Planejar é se antever ao futuro. Planejar é você traçar todas as possibilidades que poderão ocorrer no seu trabalho, principalmente os riscos. E se tiver riscos no seu trabalho, com mais riscos eu conseguir listar, eu vou conseguir me antever a possíveis o quê? A uma possível solução. Então, eu preciso ter sempre um plano B no meu planejamento, ou seja, de possíveis situações que poderão ocorrer no meu processo. E isso a gente enxerga muito bem na área de planejamento. Quando eu falo de organização, eu estou trabalhando com a colocar as pessoas certas na sua atividade certa. Dessa forma, eu vou colocar pessoas com habilidades, pessoas com técnicas específicas para efetuar determinado trabalho. E no terceiro ponto, eu vou falar de direção. Direção é o ato de você o quê? Liderar pessoas, é dar direção, é dar o comando certo, é motivar essas pessoas, é atender especificidades que cada ser humano tem, que cada componente da sua gestão precisa para atender os objetivos. Sabendo o quê? Motivar é uma tarefa que não é fácil, porque as pessoas têm necessidades diferentes. Então, elas precisam ser movidas também de formas diferenciadas. Então, eu lembro para vocês, eu trago uma característica principal, que esse comando, esse processo de direção é uma espécie de... que eu posso trazer, é uma espécie de uma orquestra que você tem que fazer em qualquer processo de gestão. E aí, eu lembro também para vocês o quarto processo também, muito dinâmico, que é a questão do controle. O que é controlar? Muitas pessoas têm de dizer, ah, quando eu trabalho, quando eu vejo esse nome controle, está muito sujeito, já me vem na memória a questão de você auditar. Mas controle não é ser auditor, né? No entanto, existe a questão da auditoria, das auditorias organizacionais. Mas esse controle que eu trago aqui para vocês, tem como uma forma de você, de medição. E essa medição tem a ver com aquilo que foi planejado, foi executado eficazmente, né? Ou seja, a minha entrega está sendo de acordo com o que foi planejado. Então, eu vou trazer o controle para vocês dentro dessa contextualização. Todas as funções são executadas de forma interrelacionada e não necessariamente sequencial. Não existe uma sequência. Primeiro vamos planejar, primeiro vamos fechar a empresa, agora é só a parte da organização. Muito pelo contrário. Elas são feitas de forma o quê? Dão sequencial. Elas são feitas principalmente nas empresas. Nenhuma empresa, muitas vezes, nascem com estratégias prontas, já nascem com estratégias. Então, de forma alguma, essas empresas, elas são, esses quatro processos, eles são dinâmicos, como eu falei, e eles são interrelacionados. Toda vida que eu estou no processo de execução, eu vou lá e vejo. Essa execução está de acordo com o que eu estou planejando? Essa execução vai me trazer o resultado adequado, o resultado que foi planejado? Então, eu estou sempre buscando o que foi planejado, está direto com a execução, e ele está sendo monitorado de acordo com os indicadores de performance, com o que foi planejado, e vai entregar, ou seja, no meu controle, ele vai ser exatamente entregue? Então, eles são interrelacionais. Então, vamos lá. Veja na figura a seguir um esquema dessas quatro funções. E aí eu vou detalhar para vocês, de acordo aqui com o slide, o que cada um, né? Será que eu disse adequadamente, né? Então, o que seria planejar? Planejar é definir os objetivos. No meu planejamento, eu defino e desenvolvo estratégias e ações para alcançar. dentro da perspectiva de organizar, é definir o que deve ser feito, como deve ser feito e quem deve fazer. É escolher exatamente as pessoas certas para a execução de determinadas atividades. Então, é definir o que deve ser feito, como deve ser feito e quem deve fazer. Já na perspectiva de dirigir, é liderar e motivar os membros da organização. Não é uma tarefa fácil, tá? E o controle é o monitoramento desse desempenho para garantir bem que os objetivos, ora, planejados, sejam adequadamente, o quê? Alcançados. Então, vamos lá. Vamos ver se... Vamos colocar as palavras certas para a gente dar uma forma ao nosso estudo, né? Quando a gente estuda a administração, tem um conceito que muita gente... Ah, administrar é muito fácil. Administrar é o feeling que as pessoas já nascem sabendo. Ah, para administrar, todo mundo já nasceu administrador. Realmente, existem pontos que são importantes. Todos nós já nascemos administrando, né? Nós administramos a nossa casa, por quê? Administramos a forma, o nosso orçamento, as nossas compras, administramos a hierarquia da nossa casa, né? Eu lembro bem na minha casa que aqui a gente vive em hierarquia, que eu tenho pai, né? Eu tenho duas filhas, Então, aqui já existe uma hierarquia familiar. E a administração, ela tem um feeling, sim. Mas, dentro dessa perspectiva, nós temos o quê? Muitas ferramentas que nos ajudam a dar forma a que você evite... Dentro da administração, se você bem conceituar, vai evitar com que você tenha erros. Então, você precisa minimizar erros. Então, por isso que nós usamos em administração muitas ferramentas. E aí, o grande Einstein dizia que não há nada mais prático do que ter uma boa teoria. Então, eu vejo a administração, sim, é uma ciência, é importante a gente falar. E essas teorias da administração são exatamente isso que eu estou falando. é colocar ideias práticas, né? Que nos ajudam a entender e a administrar essas organizações. Então, coloquem a administração, não tem segredo nenhum, mas são ideias práticas que precisam o quê? Que nos ajudam a administrar as organizações. Passando detalhadamente por essas quatro funções que a gente vai colocar as devidas palavras, né? Para que a gente consiga dar normas, né? Trazer essa teoria aqui na nossa mente. Então, a função da administração consiste na definição de objetivos e estratégias e no desenvolvimento de planos que integram e coordenam as atividades da administração. Quando eu lembro de planejar, lembra bem, eu preciso ter definição dos meus objetivos e desenvolver estratégias. lembrando que nem todas as empresas têm estratégias, tá certo? Ah, existem... E essas empresas que não têm estratégias? A gente vê que são empresas que sofrem bastante porque não são organizadas. Existem empresas que crescem, gente, meteoricamente, né? Ou seja, empresas que eram para crescer em 10 anos e elas acabam crescendo desorganizadamente em um ano, dois anos. Então, elas... Eu lembro bem que elas crescem de forma meteórica. E aí, ela tem... Ela cresce o quê? Desorganizada. O melhor dos mundos seria crescer de forma o quê? A ter objetivos, a atingir, a desenvolver estratégias e aí, sim, promover ações para alcançar os seus objetivos. Então, a organização é uma função da administração que faz a distribuição de tarefas, de recursos, sejam eles financeiros, como a gente já falou, sejam eles recursos de pessoas, recursos humanos da organização, né? Eu tenho também os recursos materiais, as informações, que é importante a gente falar, mas eu tenho os recursos de quê? De espaço. Eu tenho os recursos de tempo que eu também preciso conduzir dentro da minha empresa. Eu tenho a questão da direção, que é a função da administração relacionada aos processos de liderança, de motivação e de gestão de pessoas. Existem dois termos que eu gostaria de colocar aqui na administração. E é um contexto que vocês talvez verão em disciplinas como gestão de pessoas, né? Ou então outra disciplina que é gestão. Normalmente, disciplina de gestão de pessoas, elas também têm outras nomenclaturas, tá? Mas que é o chamado, que é um termo que muitas pessoas já utilizam na administração, que é o soft skill e o hard skill. O hard skill, ela tem a ver com as características, com as competências, características não, perdão, com as competências técnicas. Essas competências técnicas, elas são aprendidas em sala de aula. Vamos supor que é um curso de Excel, um curso de matemática HP, do OCC, é um curso de contabilidade, é um curso de administração, é um curso que você vai para a sala de aula e você vai aprender tecnicamente. A gente vê muito que nas empresas nós somos admitidos muito pelas nossas competências técnicas, né? Nós falamos inglês, nós temos habilidades computacionais, né? Então, isso tem a ver com a nossa competência técnica. Nós somos admitidos na empresa com essas características. No entanto, a gente observa muito que os profissionais, elas são desligados, demitidos das organizações, não pelas competências técnicas, mas por outras competências que são chamadas de soft skill, que são as competências comportamentais. Sibeli, o que são essas competências comportamentais? Elas estão muito envolvidas com as questões de a forma de falar, com as questões de liderança, com as questões de motivação, com a questão do relacionamento com as pessoas, que é esse interrelacionamento, que isso são competências que são desenvolvidas no trato de relacionamento com as pessoas. E nós aprendemos isso? Aprendemos sim, nós desenvolvemos, nós aperfeiçoamos, né? Essas nossas características. Tem muito a ver com a figura que nos lidera. Eu gosto muito de trazer isso dessa forma. Eu lembro, tem um grande, Napoleão Bonaparte, quando eu falei de vocês, da administração, na administração, eu trago uma questão da presença militar muito grande. Eu vou trazer e antecipar isso para vocês. Napoleão Bonaparte, que foi um dos grandes líderes autocráticos da história, ou seja, sua influência militar na administração. No entanto, ele foi questionado porque ele trazia, ele tem um segredo de como administrar melhor, como gerir os seus soldados. antes dele dar uma ordem, ele dizia, antes dele pedir que executassem uma ordem dada, ele perguntava se eles compreenderam exatamente aquela orientação, aquela ordem autocrática. E porque ele dizia que um soldado, para que ele seja, tenha uma boa execução, ele precisa realmente compreender o que é, em que momento e aonde ia chegar aquela execução. então, para eu receber uma ordem, eu preciso compreender aonde eu quero chegar. Então, ele dizia que o segredo do seu sucesso dentro da gestão tem a ver em questionar se o soldado realmente tinha entendido a ordem dada. Isso é fruto de uma liderança que ele desenvolveu. E aí, eu vou falar aqui, quando a gente for falar de contexto de liderança, muito sobre essa questão de você desenvolver, como você motivar cada pessoa. Então, a área de gestão de pessoas, ela é uma área que tem muitos segredos que a gente deve compartilhar, né? e a gente deve se desenvolver. E a última parte da administração tem a ver com o controle, função da administração, que consiste no monitoramento, na avaliação e no desempenho, ou seja, na forma de... esse controle é exatamente você desenvolver indicadores. Eu não posso ver, ah, como é que... Será que eu cheguei a atingir o meu resultado? Sempre em administração, a importância é o monitoramento. E esse monitoramento eu preciso desenvolver através de... de desenvolvimento de indicadores de performance. E aí, eu estou trazendo para vocês as áreas funcionais da administração, principalmente as mais conhecidas, as áreas de produção e operações, a área de marketing e a área comercial, a área de finanças, né? E a área de recursos humanos. A administração de operações é uma atividade complexa de administração que envolve, né? A gente já vai detalhar cada uma dessas áreas, começando sobre o planejamento, a área de produção, de operações, ele tem a ver com a área de planejamento do produto, as instalações, o processo produtivo, a organização do trabalho, a organização, o planejamento da produção, a administração dos estoques, o controle, a área de compras. Quando eu falo da área comercial, é uma área que eu também tenho muito carinho, né? Que eu gosto muito, é a área de marketing. ela é responsável por diversas funções e atividades organizacionais, dentre elas, a pesquisa de mercado, seja ela uma pesquisa de mercado que a gente possa fazer direto com o público, né? Direto com o público ou também nas redes. Hoje em dia, a gente tem muitas pesquisas que já são prontas na própria internet, né? Que são pesquisas mais fáceis e mais baratas, né? Existem pesquisas também que eu posso fazer que são ditas, pesquisas que são trabalhadas, que elas são compradas, que são direto, direto para o consumidor final, que são pesquisas mais apropriadas, em que eu contrato empresas justamente para fazer. Eu, quando eu trabalho também na área comercial e de marketing, eu vou trabalhar com os quatro P's, né? É o famoso quatro P's que vocês vão detalhar lá na disciplina de marketing, que eu vou trabalhar com produtos, que eu vou trabalhar com serviços, eu vou trabalhar com preço, com distribuição, ou seja, com pontos de venda, eu vou trabalhar com comunicação ou então promoção, tá? E também vou trabalhar com vendas propriamente ditas. Na área financeira, eu vou trabalhar muito com a questão, uma questão muito rica, que é a questão da informação em gestão, né? Esse título, essa questão de informação, ela vem muito à ajuda tecnológica que essa área tão rica, né, de tecnologia, da informação traz para a gente. Eu gosto muito de lembrar para vocês que para a gente ter uma boa gestão, eu preciso principalmente da gestão da informação, que vem a partir de um dado, dado, esse dado pode ser várias representações numéricas que são de nomes que eu tenho dentro dessa área de dados. No entanto, esse dado, depois que eu vou trabalhar, esse dado eu vou lapidar, eu vou gerar o quê? Uma informação, ou seja, essa informação já é um dado que ele é minerado, ele é contextualizado, a fim de gerar o quê? Uma vantagem competitiva e essa vantagem competitiva é justamente o conhecimento que determinada empresa, ela vai contentar, tá certo? Então, essa gestão da informação passa de dados que são soltos, esses dados, eles são minerados, eles são trabalhados, eles são contextualizados, que é a geração para a geração de uma informação e essa informação vai me gerar o quê? Uma vantagem competitiva e essa vantagem competitiva é exatamente a minha diferenciação no mercado, tá? Depois, eu tenho uma questão de análise, a questão financeira lembra muito a questão de análise, depois eu vou trabalhar o investimento em cada área, em cada setor, né? A questão do financiamento, onde eu vou buscar fontes de financiamento para investir, reinvestir, ou por que não desinvestir? E também a distribuição de dividendos, é uma área muito rica e hoje muito voltada na administração. Dificilmente, quando a gente trabalha na administração, os alunos, né, têm muito medo, ah, eu vou trabalhar com matemática, não, professora, eu não sou boa de matemática. É uma importante diferenciação quando a gente entende um pouquinho da, de matemática, da economia, nessa área da administração. Então, eu acho que é uma área muito promissora, tá? Então, outra área também que a gente chama muita atenção para vocês, é uma área chamada de recursos humanos, que eu muito falei, tenho também muito carinho pela área de recursos humanos, que ela é responsável pelas seguintes funções, a implementação de políticas e procedimentos que regulem as relações das organizações com os seus membros, né? O planejamento dos recursos humanos desde a área de recrutamento e seleção. Qual a diferença de recrutar e selecionar? Recrutamento, gente, é quando eu chamo, eu convido pessoas a participar de um processo em determinada área na minha empresa. E o que é a seleção? É exatamente saber o que? Pensar do mercado, selecionar esses, esses, recrutos, esse, depois de recrutado, eu vou selecionar, pensar do mercado pessoas, esses membros para ocupar determinadas funções dentro da minha empresa. Depois eu vou o quê? Treinar e desenvolver. O que é o treinamento? Treinamento é tornar a pessoa capaz de desenvolver eficazmente, tá? Atividades dentro da minha empresa. E avaliar o desempenho é monitorar. Aquilo que eu fui, o que eu planejei, eu vou colocar as pessoas que sejam capazes para o quê? Para atingir os objetivos. E a remuneração, os recursos humanos, ela trabalha também com a questão de remuneração e a compensação. Ou seja, eu vou remunerar, mas eu também vou desenvolver dentro da minha empresa uma forma de compensar, de motivar, vamos supor, o PLR, participação nos lucros da empresa. Da empresa é uma forma de recompensa, também muito utilizada na forma de remuneração e motivação também. E também a gente vai trabalhar em recursos humanos a questão de melhoria e condições de trabalho. A gente vai ver em alguns autores no nosso próximo encontro, alguns autores, principalmente lá na teoria das relações humanas, quantas pessoas, como foi tida essas melhorias de recursos humanos que foram dadas, motivações, motivacionais para o trabalho. Como eu vou melhorar as instalações, quão melhor, quão mais eu melhoro as instalações de conforto, as pessoas, os membros da minha organização, elas vão trabalhar com mais qualidade de vida e dessa forma, consequentemente, eu vou ter um ambiente mais confortável, um ambiente mais produtivo em que as pessoas vão trabalhar com mais satisfação. Então, a área de recursos humanos, ela vai trabalhar com alguns autores que é importante que a gente conheça. De acordo com o Mitzberg, os administradores desempenham um conjunto de papéis e padrões de comportamento esperado dentro da área gerencial. Esses papéis podem ser interpessoais, como nós já falamos, que é exatamente esse soft skill, essa questão comportamental, essas informacionais, como eu vou trabalhar com esse comportamento de gestão, de motivar as pessoas e o que eu vou fazer com essas informações de forma inteligente, principalmente na administração, quando eu falo de informações, eu vou falar também de um processo decisório. Dentro dessa perspectiva de processo decisório, é uma disciplina na administração. Eu vou trabalhar com ferramentas, mas eu vou trabalhar principalmente com decisões programadas e não programadas. O que seriam essas decisões programadas? São aquelas decisões que eu já tenho como rotina. Vamos supor, o que é uma rotina dentro da empresa? Se eu trabalho com recursos humanos e eu trabalho com processo de admissão e demissão, dentro desse processo eu já tenho esse desenho, esse fluxo, tá? de, vamos supor, eu trabalho na área de recursos humanos, eu vou admitir pessoas. Dentro dessa perspectiva de admissão, eu já tenho um processo desenhado. A pessoa, quando vai ser admitida, ela passa pelo recrutamento, pela seleção, depois eu tenho, eu vou ser, passa pelo processo de admissão, para um processo de admissão, eu tenho todo um trâmite de documentação, ou seja, eu tenho um currículo para avaliar, eu tenho o ASO, que é aquele exame admissional, se eu for demitir, eu tenho o mesmo processo, que é o exame demissional, eu tenho uma entrevista, depois eu só admitira na área, dentro desse processo de admissão, eu tenho um período que eu fico, que é exatamente um contrato de trabalho, eu tenho um período de 90 dias, que são os contratos temporários, né? Até mesmo eu tenho uma definição e agora eu tenho uma contratação mais efetiva. Então, eu tenho uma decisão o quê? programada, porém, dentro da empresa eu tenho processos decisórios que são não programados, principalmente que são processos que ocorrem o quê? Que, como o próprio nome diz, ele não foi o quê? Desenhado. O processo que nós estamos vivendo hoje, né? De um processo de pandemia, eles foram processos que não tiveram uma programação. Muitas empresas foram pegas de surpresa, eu vou dar um exemplo disso, de uma decisão não programada, é exatamente quantas empresas tiveram que entrar no mercado de um e-commerce, de um mercado hoje de vendas online, que não tinha no seu desenho, né? principalmente elas eram atendidas por um mercado que trabalhava puramente em lojas físicas, mas que em um momento de emergência, elas precisaram sim trabalhar o quê? Hoje, com marketing virtual, com marketing digital, perdão, com puramente, hoje, tendo vendas 80% online, né? Então, principalmente, foram, é um exemplo que eu trago para vocês de decisões não programadas. um exemplo também de, a gente tem várias no nosso histórico de decisões não programadas. Quando a gente teve, no dia 11 de setembro, aquele ataque às torres gêmeas, ali foram muitas empresas que foram destroçadas naquele momento. Então, quantas decisões foram tomadas pelo próprio governo que não estavam dentro daquele script programados por essas empresas, né? Então, essas três categorias agrupam um conjunto de dez papéis diferentes, mas que eles estão o quê? Interrelacionados. Os aspectos interpessoais, os informacionais e os aspectos de decisões. Então, esses papéis do administrador, eles são papéis, os administradores, eles competem papéis decisórios, esses papéis decisórios, eles têm a questão do empreendedorismo, a questão de solucionador de conflitos. Gente, mais do que nunca, o nosso papel de gestão, ele tem a ver com o solucionador de conflitos. O administrador também, o gestor, ele é visto como o quê? Como o administrador de recursos, esses recursos, aqueles que nós já falamos, recursos de tempo, recursos materiais, os recursos pessoais, né? Então, o administrador, o gestor, ele é um negociador. Então, vamos desenvolver esses nossos perfis. Também, o perfil informacional. Então, ele funciona, o gestor, como, para monitorar, disseminar, ele é um porta-voz, ele é um porta-voz de algo que tem dentro da perspectiva de mercado e que dentro dessa perspectiva de mercado, ele vai trazer o quê? para dentro das organizações e dentro da perspectiva de interpessoal, ele é um símbolo, ele é um líder, ele é um elemento de ligação, seja uma ligação formal, tá certo? Uma ligação formal que é aquele que tem dentro da perspectiva lá um elo de ligação de gestão vem desde aquela hierarquia em que ele recebe o próprio gerente, ele recebe uma orientação do gestor da empresa, do CIO da empresa, do diretor e ele vai passar lá para o operacional e ele vai precisar, o gestor, ele tem uma capacidade, tantos elementos importantes, porque ele é capaz de filtrar essas informações do diretor, muitas vezes de uma forma não tão delicada, tá certo? De uma forma tão bem desenhada, mas o papel de gestão é aquele que recebe a informação e ele vai conduzir para todos os membros da empresa, para todos os setores da empresa de uma forma muito melhor, mais detalhada, de um perfil mais solucionador de conflitos, para atingir o quê? Principalmente motivar o último patamar da organização, que é o operacional, que é o executor. Então, o papel da gestão é justamente aquele que traz as informações, ele filtra aquelas informações e de uma forma talentosa, de uma forma de gerenciar esses recursos, também de motivar esses recursos, chegando até a área de execução. Então, para vocês, eu trago para vocês os papéis dos administradores e os níveis dele organizacional. Então, ele vai ter aqui, eu trago na vertical o nível de importância, os papéis do administrador, vocês estão vindo aqui, de acordo com esse gráfico, gente, ele tem um papel de liderança muito grande, o gestor, o administrador, principalmente no nível de operacional e também no nível tático. Ele é menos líder lá no nível estratégico. Por que no nível estratégico? Porque lá no nível estratégico, quem? Ele recebe as informações de quem? Do CEO, do diretor, tá certo? Então, é importante, o grande papel de liderança, ele está presente tanto no nível tático de gerência como lá no nível operacional, onde eu vou estar lá como supervisor, trabalhando os meus supervisores para motivar, estar na linha de frente, junto com a execução. e aí eu trago para vocês as habilidades. Em cada nível, gente, eu trago um nível estratégico, é importante, eu trago o nível estratégico, lembrando para vocês, é aquele que está lá no ápice da pirâmide, que eu disse que o nível estratégico, ele está conduzindo a empresa de forma o quê? Simpética. Ele olha a empresa de cima para baixo, ele não precisa ter necessariamente as habilidades técnicas, mas é fundamental que ele tenha o quê? As habilidades conceituais. E o que seriam essas habilidades conceituais? É a capacidade de compreender a complexidade da organização como um todo e integrar o comportamento das suas partes. O que significa isso? Ele olha a empresa, ei, empresa, eu estou te olhando de forma o quê? Complexa, de cima para baixo. Eu chamei anteriormente de sintética, não é isso? Então, ele vai agir como uma forma assim, olha, eu estou trazendo todas as informações, eu estou trazendo aqui todos os objetivos que eu quero, que eu estou planejando para vocês. Eu estou trazendo para vocês na minha habilidade conceitual o que eu trago a minha inteligência de mercado. Eu estou trazendo para vocês as metas que eu quero atingir, os objetivos. Lembrando que objetivo e meta, eles são muito próximos, tá certo, gente? Eles são muito próximos. No entanto, os objetivos é algo contextualizado, enquanto as metas elas são o quê? Quantitativas, tá certo? Então, lá nas minhas habilidades conceituais, eu estou trazendo as estratégias, junto com as estratégias, eu digo onde? Os objetivos da empresa, né? E onde eu quero chegar quantitativamente. E aí, no segundo patamar, eu trago as habilidades humanas. Essas habilidades humanas, ele está muito voltado lá no que a gente precisa enquanto gestor, que é a nossa capacidade de se relacionar, de se comunicar, de trazer as informações lá do nível estratégico, filtrar essas informações para comunicar e compreender e motivar as pessoas a fim de liderar adequadamente, eficientemente os grupos, tá? De execução. E aí, as habilidades técnicas aqui para vocês é a capacidade de usar ferramentas, a capacidade de usar os procedimentos técnicos, os conhecimentos especializados relativo à área de atuação. E aqui a gente tem, só para a gente formalizar para vocês e trazer um fechamento para o nosso conceito. Lá no nível estratégico, o que é primordial que eu tenha conceitos, o que? Habilidades conceituais. Lá no nível tático, a minha principal habilidade é a habilidade humana de me relacionar com as pessoas. E no operacional é justamente o que? É o saber fazer a minha técnica, é o uso de ferramentas. Ok? Então, as competências elas são definidas como um conjunto de conhecimentos, de aptidões e atitudes relacionadas ao desempenho eficaz, ou seja, tem que atingir os objetivos da empresa de um gestor enquanto administrador. Para cada área de competência são desenvolvidos os elementos que definem o desempenho também eficaz do administrador, do gestor. São enumeradas as aptidões, os conhecimentos e as atitudes de um administrador necessita para desenvolver principalmente a sua competência gerencial. Em uma das principais pesquisas do estilo de brasileiros de administrar, tá, gente? A gente foi possível a gente entender um pouco sobre as capacidades da nossa cara de administrar. E a gente viu que a gente tem habilidades, uma cultura diferente aqui no Brasil, tá? E aí eu vou mostrar para vocês. A cultura aqui no Brasil ela é muito concentrada na nossa cultura de poder, principalmente porque a gente tem uma cultura aqui muito portuguesa, regional, né? Aqui no Nordeste, como a gente está trabalhando, o que é que traz muito da gente? A gente traz uma cultura muito voltada ao português, aos indígenas, tá? E aos africanos. Então, é o que a gente tem no nosso DNA. E dentro da questão portuguesa, a gente tem muita questão da exploração. E como a gente tem também no nosso DNA a subserviência, muito, que foi lá dos negros, né? Que os negros, eles foram importados da África para trabalhar. Então, muito da gente, do nosso estilo de liderança, ele contempla esses três, esses três patamares principalmente aqui no Nordeste. A autoridade, ela é vista de forma o quê? A manter a ordem, né? O estilo de liderança, principalmente aqui, ele é muito autocrático, de cima para baixo. E a gente tem uma dificuldade de implementação de práticas participativas. A gente tem uma personalização muito grande, a gente tem também uma postura de espectador, a gente tem medo de mudança, esse medo de mudança, ela vem muito da questão que dá obediência, que a gente, nós somos criados em uma cultura muito de obediência. Obedece, tem até alguns ditados, obedece quem pode, né? Não, é manda quem pode, obedece quem tem juízo. Olha aí o fruto da nossa cultura de subserviência que nós fomos de práticas empresariais, principalmente tão introspectivas que nós tivemos. a gente tem muita aversão ao conflito, né? Por isso que a gente tem muito essa cultura do jeitinho, né? E que a gente precisa também melhorar. E aí a gente tem também o formalismo, maior estabilidade nas relações de líderes e liderados, a gente tem também uma flexibilidade, um paternalismo dentro da nossa cultura, mas também temos a flexibilidade, muita criatividade dentro da nossa cultura de gestão, adaptabilidade e resiliência também. E é importante que eu estou trazendo aqui para vocês, tá? Uma visão imediatista, uma desvalorização do planejamento, olha lá, lembrando que planejamento foi um dos pontos que a gente muito tocou, que a gente precisa trazer na nossa cultura a importância de planejar, porque faz parte dela a desvalorização do planejamento. E eu quero implementar aqui dentro dessa aula a questão da importância do planejar estrategicamente, particularmente aqui nas nossas aulas, tá? A adoção de sistemas de tomada de decisão centralizados e autocráticos, então, que momento é esse que a gente precisa trazer lideranças que sejam capazes de descentralizar e também trazer outras formas de liderança, principalmente a lê-se-fé, de dar autonomia, de chamar o líder, de desenvolver nas pessoas a questão da disciplina, da autogestão, né? Que são outros desenvolvimentos de lideranças que a gente traz, tá? E aqui eu trago pra vocês muitas questões de habilidades que nós falamos e que é importante também essa leitura no momento de vocês, tá? Então, a gente finaliza aqui os grandes, vou finalizar aqui o nosso encontro com os grandes desafios da administração contemporânea, que é exatamente a busca de adaptação, né? De se adaptar às concorrências, aos conceitos mais modernos de organização, de buscar uma internacionalização no mundo dos negócios, né? Que hoje a gente tá buscando, que é esse, desde o fenômeno da globalização da década de 90, então, hoje a gente não trabalha sozinho, cada vez mais a gente tá em um mundo dos negócios mais globalizado, buscar essa visibilidade e mudança do conhecimento, as relações de trabalho que são cada vez mais prósperas, a visão da própria carreira e do futuro, a questão do empreendedorismo, que hoje a gente vive o empreendedorismo, mas também o empreendedorismo dentro das organizações, tá? E trazer os clientes, hoje a gente busca, dentro da gestão, uma importância muito grande que é dada aos clientes, que hoje a gente vê que os clientes eles são mais o que? Exigentes, então, enquanto gestores, foco nas exigências do cliente. E as perspectivas para a administração futura é que as empresas, quão mais globalizadas, elas estão crescendo de uma forma o que? Mais rápida, a concorrência, ela está mais acirrada, né? Há uma sofisticação no processo de tecnológico, né? Hoje a gente vê muito a questão do BI, Business Intelligence, né? A gente vê muito hoje nas decisões empresariais, a gente vê muito a questão da inteligência artificial colaborando com a gente no processo de atendimento, de atendimento principalmente ao cliente. Há uma globalização da economia, uma visibilidade maior das organizações. Nosso próximo encontro a gente vai ver um pouco do conceito da administração, né? Essa evolução da administração, vamos estudar um pouco do Taylor, Fayol, vamos estudar a questão do Fordismo, nas teorias da administração, principalmente as teorias humanas, tá? Então, até o nosso próximo encontro, um grande abraço.